Se vocês não assinam o AllPlay, assina, porque vale a pena. Tem o UFC Fight Pass lá. Se você assinar no plano mensal, R$29,90 por mês. Se você fizer a assinatura anual e parcelar, sai R$24,90 por mês. O grande lance do AllPlay são duas telas. Você pode dividir com um amigo, dividir com a namorada, dividir com seu pai. Ah, o teu pai tá no Nordeste, você tá em São Paulo? Ele pode assistir lá e você pode assistir em São Paulo ao mesmo tempo, na mesma conta, com uma assinatura só. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui. Vale muito a pena, o AllPlay, valeu. Não é o rest, é o rest pra mim mesmo. Quanto tempo você fica aí? Aqui acabou a queda. Quero limitar a posição, eles viram uma maior bunda pro lado da mão. Aí acabou, olha. Só sabia fazer isso. Botei com quatro ao América, botei três pra baixo e não cautei os três. O que acontece? Vou estimular o cara. Se eu ficar ali, eu ficar o dia todo ali virando, ele com a mão no quadril, certo? Gira, dá o quadril pra cima e afunda ele pra baixo. Então tá aqui, tá sempre. Eu vim pra trás, olha esse que é o braço. Eu tava vendo aqui com o fio mesmo, ó. Vem com o joelho aqui, ó. A cara aqui. Vou indo, você tá pegando ele pra sair de fora. Tá perto o dia todo, ó. Chama! 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 Amor, Amor, Amor